O nosso principal inimigo de hoje é a Polícia Militar de Estado do Rio de Janeiro. Nós temos que achar como o nosso principal inimigo, porque ainda hoje nós vivemos em estados de guerra civil nas periferias e nas favelas, e em 10 anos, somente na Baixada Fluminense, na cidade do Rio de Janeiro, foram mais de 8 mil jovens, 8 mil jovens mortos por essa polícia que aí está. E se nós pegarmos esse nível, nós vemos que elas se expressam principalmente entre os jovens negros, que têm idade entre 19 e 29 anos. E se a gente pegar esse perfil de jovens que são mortos diariamente na periferia, que têm que lutar todos os dias pela sua supervivência, é o mesmo perfil dos jovens que são impedidos de ter acesso à cidade, e são impedidos de ter acesso à praia, como a gente vê lá no Leblon, os ônibus que são parados pela polícia simplesmente por serem erros e não terem a lei do filho da passagem. E para a gente conseguir criar uma resistência a essa política racista que está aí hoje, é fundamental que os jovens e a classe preparadora negros e negras venham à frente de lutas de resistência para o fortalecimento da nossa classe dos negros e negros contra a polícia racista e esse Estado português racista.